O norte do país está em quarto lugar entre as regiões exportadoras e para ajudar as empresas, a Apex Brasil tem um programa de qualificação que mostra o caminho para o mercado externo. Mandioca, frutos como açaí, pé de babassu, diante de toda a riqueza e biodiversidade da floresta amazônica, empresas locais estão diversificando os produtos de exportação. E é aí que entra a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, que oferece programas de capacitação para quem deseja exportar. A Manioca, que fabrica 20 produtos originários da Amazônia, tinha um desejo de entrar para o mercado internacional e participou do programa. A gente começou a ter um entendimento das demandas para quem quer exportar, das necessidades para quem quer exportar. Isso inclui coisas mais simples, tipo desde ter uma tabela de preço, desde você ter alguma embalagem traduzida, alguma informação traduzida, um catálogo, um site. A 100% Amazônia foi outra empresa que também teve apoio da Apex Brasil para exportar. São mais de 50 produtos de 28 espécies botânicas que chegam a 17 países. E uma das delícias é a polpa do açaí. As atividades de extração e beneficiamento são feitas por quilombolas e trabalhadores urbanos. E todo o processo é padronizado. Essa padronização é ela que faz toda a diferença, porque assim eu consigo fazer uma venda técnica. A pessoa, o cliente lá fora quer um determinado nível de antocianina, a gente vai aqui e vende esse determinado tipo de antocianina. O estudo de inteligência de mercado da Amazônia Legal mostrou que em 2022 a região norte foi responsável por 8,5% das exportações brasileiras e ficou na quarta posição das regiões exportadoras do Brasil e ainda tem grande potencial de expansão. Há uma infinidade de outros produtos, como extratos, óleos e essências, de aplicação direta nas indústrias cosméticas e farmacêuticas. Temos o caso também das fibras, das sementes e das peles que fazem a moda brasileira, a moda amazônica, brilhar no Brasil e no mundo.